fala pessoal hoje nós estamos aqui para redecorar a nossa casa então como eu estava dizendo eu fui nas outras casas na casa de todos os sims que tem casa né que eu fui na casa de todos eles e vendi todos os móveis que tinham mas na verdade gente eu construí só uma eu só decorei uma casa do mundo sim entendeu eu as outras casas só vem com um banheiro janelas e portas que dá um pouco de dinheiro então eu tô pegando e vendendo tudo que tem nas outras casinhas para não poder comprar e pôr nessa casa vamos lá deixa eu ver vamos vender tudo que tem nesta casa primeiro e assim que a gente vender tudo que tem nesta casa a gente vai vender os móveis das outras casas que é quase nada deixa eu ver o que tem aqui de promoção ai que legal nossa que legal meu que legal gente que legal o que é isso nossa que legal tá então voltando vamos vender tudo que tem aqui dentro não importa o que seja os que eu não quiser vender tudo bem mas tudo bem tá mudar e vender a cama vai dar 140 é óbvio que vou vender vou vender não importa o que seja tudo menos o berço dessa criança gente é muito 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 caro então eu não vou vender o berço da criança então como estou dizendo vender isso quanto é que dá essa margarida 30 sabe que eu não vou vender esse negócio de quintal não não vale nada vou vender tudo e me lembrem de colocar a porta pia as lanternas eu não estou afim de vender não porque as lanternas é meio que carinha eu acho que vai dar bastante moeda pra nós quanto que dá o fogão e uma geladeira gente eu paguei 100 reais eu acho que sim nessa geladeira e é uma miséria olha uma porta dessa dá 100 uou não era pra vender a lanterna deixa eu ver aqui tem porta não tá vem essas florzinhas eu vou deixar não dá pra vender isso não 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 gente eu acho que eu vendi tudo pelo menos deixa eu ver o quanto de moeda que deu 4.086 tá já vendemos tudo nessa casa esqueci de vender o telefone tá vamos vender o telefone aqui que eu esqueci de vender 20 tá ótimo agora nós vamos na casa dos outros sims vender o que tem na casa deles também deixa eu ver o que tem na casa deles na casa desse nada porque eu também já tinha comprado gente normal isso se desse pra vender as coisas do parque tava ótimo uma casa dela tem uma janela que eu acho que eu também já tava vendendo as coisas dela tá vamos visitar outra cidade a casa dela eu acho que essa daí eu não vendi não vendi eu acho que nessa casa aqui não tem nada ai ai tinha mesmo melhor eu coisar vamos vender vamos vender deixa eu ver ó a gente tá com bastante moeda pessoal agora o que que nós vamos fazer nós vamos na casa principal e com o dinheiro que a gente ganhou vamos redecorar a nossa casa vamos começar pela sala e a cozinha cozinha vou comprar a geladeira mais barata que tiver aqui gente eu tenho é peças ponto social eu vou comprar uma geladeira verde gente eu vou comprar uma geladeira verde eu nunca comprei uma geladeira verde verde ou laranja ou a roxa ai eu quero ai gente eu queria verde ou a laranja é melhor até a roxa eu vou pôr aqui ou é no meio e tanto faz tá acabou tudo meus pontos meus pés se vender isso aqui dá quanto nossa 250 que bom tá vamos comprar bancadas bancada clássica tá isso tá sem tá ótimo e essa daqui tá ótimo meu 200 entendeu fogão era pra ficar na cozinha pra comprar fogão 350 gente a minha cozinha é muito pequena eita porque eu não botou errado minha cozinha é muito pequena sala de estar eu vou comprar o sofá que der pra comprar nossa esse sofá grandão aqui é 350 eu acho que ele é o mais barato se eu colocar aqui como é que eles vão entrar vou pôr aqui será que dá pra eles façarem eu acho que não dá dá? será que dá? não tá no mesmo assim eu vou comprar e olha o que eu vou fazer mudar e vender vou fazer assim passar a geladeira pra cá peraí pôr isso aqui pra cá e virar isso e a geladeira não você não quase que eu tive que ir pra vender tá ok e a geladeira vem pra cá e o meu não a geladeira fica aí e o meu fogão pronto será que deu certo agora? tá tá ótimo tá perfeito tá vim pra trás tá ótimo agora vamos comprar a nossa TV estamos com bastante dinheiro pra comprar uma TV não é ruim não ah não eu queria uma TV mil e oitocentos mil e setecentos e cinquenta mil e setecentos gente eu vou comprar uma TV pequena não melhor comprar uma grande não melhor comprar pequena eu compro uma pequena e compro um eu vou lá na sala de estar e compro uma mesinha bem pequenininha que é o que eu uso pra entendeu? eu vou lá mudar e vender coloco isso na mesinha tá eu vou ser aqui eu vou ser em cima em cima pronto deu uma ajeitadinha é a mesma coisa de antes deixa eu ver dá pra colocar alguma coisa aqui na sala árvores e flores ah eu vou colocar sabe que eu ah eu vou colocar umas rosinhas aqui tá tá muito sem gosto aqui essa parte podia usar como cantinho das crianças brincarem da criança brincar mas não dá vamos pro nosso quarto tem pouco dinheiro hein gente 1400 tá numa cama que é a mesma cama de antes eu devia ter deixado mas eu não deixei assim tá ótimo entendeu? e lá vem o avião eu vou comprar um guarda-roupa mais simples que eu tiver é 300 esse guarda-roupa eu acho que é o guarda-roupa mais barato aqui no decimia tem que pôr mais pra cá ok quantos moedas? nossa tá acabando o dinheiro o beijo da criança tá ali tá tudo bem o banheiro agora é só o banheiro pessoal tem alguma coisa no inventário? árvores e plantas eu não lembro de ter cuidado disso aqui eu gostei dessa plantinha vou colocar e eu vou comprar uma peraí tem uma bancada aqui gente quanto que tá essa bancada? 10 vou vender tá e vamos comprar um vaso onde é que tá aqui banhando a minha cara eu não tô vendo comprar um vaso vou colocar aqui onde eu sempre coloquei a casa tá simples gente só que eu só fiz isso pra reorganizar melhor deixa eu ver banheiro chuveiro as mesmas coisas eu só queria vender pra ver se dá uma possibilidade de mudar alguma coisa pia de boca cadê a pia? 100 tá e agora bora as portas e ainda bem que eu tô lembrando se não vai tá osso eu tenho que comprar essa aqui de 150 que é aberta tá não uma porta aberta pra minha casa ixi olha essas palavras eu vou pegar a porta aberta pra pôr no banheiro aqui e uma pro meu quarto ai não vai dar 150 75 gente não tem uma porta mais barata não tá tudo bem precisar de só mais uma gente só mais uma só mais uma eu vou gastar esses peves meu só pra colocar uma porta no meu quarto ah tu nem é o que que será que acontece se eu vender se eu vender essa porta mudar e vender o que acontece 50 nossa que bosta tá voltou na joia deu pra mudar quase nada quase nada quase nada acabamos com nosso dinheiro é redecorando quase nada não mudou nada e a tv tá do lado errado olha que coisa olha olha que coisa mudar e vender mudar de novo essa tv porque tava rosto agora sim agora pode todo mundo vir pra casa mas eu chamo eles então pessoal essa foi a série e vamos parar por aqui com a nossa casinha mais ou menos que não mudou nada redecorada né mudou quase nada e no próximo episódio vamos mudar o visual de cada sim que tá nessa casa vamos mudar porque eles já estão fora de moda com essa roupinha aí velha deles né também fora de moda então nós vamos mudar a roupa deles entenderam então tchauzinho e até o próximo vídeo